E em Antonina, agricultores japoneses também rezam para os parentes que estão no Japão. Apesar de tão distantes, em comum eles têm a missão de recomeçar tudo de novo. Os de lá perderam tudo no terremoto e os daqui tiveram prejuízo com a enchente. As duas tragédias foram no mesmo dia. No caminho até a comunidade onde vamos, ainda há desmoronamentos e destruição. O distrito de Cacatu e Antonina também foi bastante atingido pela chuvarada de uma semana atrás. Trata-se da primeira comunidade japonesa instalada no litoral do estado em 1917, onde está a dona Marcia Ito. Em frente ao memorial japonês montado na propriedade da família, ela faz suas orações às vítimas da tragédia no Japão, que ocorreu no mesmo dia em que a cidade onde ela vive hoje também sofreu estragos. Com vários parentes do outro lado do planeta, os últimos dias de Marcia Ito foram com os olhos na TV e as mãos no celular, para saber notícias do povo de lá e mandar notícias do povo de cá. Na propriedade dela, tudo foi atingido pela enchente. E ela ainda não sabe o que vai fazer para se manter depois de tanta coisa perdida. Na lavoura encontramos também o marido dela, seu Cogito, que fez aniversário justamente no dia em que tudo aconteceu. Uma data inesquecível. Já está marcado, está marcado para sempre, né? É, mas é assim mesmo, a vida tem jeito, né? Agora é recuperar, né? É, tem que tocar o banco para frente, né? Não adianta olhar para trás, tem que olhar para frente, né? Nova vida, né? Começa tudo de zero, né? Obrigado, tá? Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado.